E aí, gurizada, gente, bem-vindo tudo certinho, eu sou o Bé, trazendo mais um vídeo pro canal, é, gurizada, vamos que vamos, vídeozinho rapidinho da Valkyria, mostrando onde que eu boto três canzinhas aqui no mapicoconsulado, certo? Então, então vamos que vamos, gurizada, ó, primeira canzinha que eu consigo colocar na garagemzinha aqui, ó, eu quebro a janelinha aqui da van e, ô caracas, mas tem que quebrar a janela, tá, gurizada, vocês ilustram? Olha só, velho, vamos lá, e jogo lá dentro a can, velho, por quê? Porque daí eu tenho a visão daqui da garagem e lá, a visão dela puerta lá, vamos ver lá, vamos correr aqui, então, ó, galera, pra quem chega aqui, visãozinha certinha, mesmo que esse aqui, consenta pela porta, vamos ir pra segunda can, eu boto ela pra ajudar aqui a cobrir o bombe A, velho, corre, volta, corre, desgraça, lá no fundão, galera, deita aqui, ó, joga aqui embaixo, marotíssima, velho, vai te ajudar a cobrir quem entra lá pro fundo, quem desce as escadas, quem chega por aqui alcançando o tão sonhado bombe A, olha aqui a canzinha, pega o maluco lá longe, pega quem vem por ali e tudo mais, pega também quem explode ao sapão do PVC, beleza, galerinha? A terceira canzinha, galera, varia muito, tá? Ou eu vou botar pra ajudar a ficar de olho em quem tá estourando coisa aqui por cima, e aí eu jogaria ela, normalmente eu jogo ela aqui embaixo da mesa pra ficar estouridinha e ajudar a cobrir aqui essa área de quem tá estourando as coisas, ou se eu tiver pedido, uma câmera externa, aí eu jogo ela na arvorezinha por aqui, então vai variar bastante. E aí pra jogar, só jogar ali, ó, acabou, ó. Beleza, galera? Então aqui tem uma boa visão, ó, de quem tá vindo pelo lado, quem tá na gramadinha ali, ó, quem tá vindo pela porta, quem tá indo pela garagem, essas são as três canzinhas que eu normalmente uso aqui no mapa consulado, quando o bombe é lá embaixo, beleza? Conferindo então, canzinha na árvore, canzinha no corredor do bombear, e canzinha dentro desta vã baratinha de cima. Certo, gurizada, então, essa é a dica aí do professor pra vocês, três canzinhas valqueira e mapa consulado. Não se esqueça de inscrever no meu canal, caso você ainda não for inscrito, deixe like, comentários aí se vocês querem mais câmeras, dicas e por aí, vai, e não se esqueça de apertar aquela bagaça lá, o sininho, pra receber a notificação. Tá certo, gurizada, então? Vamos que vamos e fui!